Eu queria dar o tempo para que eu tivesse o treinamento, por quê? Porque é uma equipe que ela vem jogando bem e que vem vencendo. Consequentemente, o Alex estando, e tem uma pequena possibilidade dele estar, mas ainda não está, ou não estando a possibilidade de estar para o jogo, a equipe que vai iniciar e se confirmando é a mesma equipe do último jogo. Desempenho bom, bom resultado, para que mexer? O Corinthians não é a vaidade do técnico, nem eu tampouco ficar desimido da minha responsabilidade. Se o Danilo está bem, se o Jorge Henrique está bem, se o William está bem, se o Edson está bem, e esse processo ofensivo vem dando resultado, por quê? A equipe vai ter momentos dentro do jogo, na próxima partida vai ter cartão, vai ter lesão, que naturalmente as coisas possam acontecer. E aí